Com quanto de investimento você recomenda começar no Dropship? Cara, essa é uma pergunta muito boa, tá? Que não tem uma resposta definida. Eu recomendo hoje em dia, a pessoa inicia com uns R$1.500, tá? Já vi pessoas tendo resultados com R$500 de investimento, com R$400, com R$600. Já vi pessoa investindo R$4.000 e não tendo resultados, né? Isso ali é quase uma média, mas não é definitivo, né? Entendi, tá respondido, né? Você teve algum mentor? Se eu tive algum mentor? Tive, cara. Eu acho que a questão de você ter um mentor é muito importante. De você ter alguém que te encurta passos, de que te mostre o caminho, e você tem dúvidas, você vai lá e você soluciona. E até mesmo pra networking, né? Pra trocar uma ideia. Então, foi muito importante ter um mentor no meu início. Me economizou muito tempo. Quanto tempo depois do primeiro anúncio demorou para vir o primeiro lucro de mais de R$5.000 líquido no bolso? Cara, pergunta um pouco complexa essa, de quanto tempo do primeiro anúncio. É, porque você começou a anunciar. Quanto tempo depois? E no nosso primeiro mês, a gente fechou com uns R$10.000 de lucro já. Nosso primeiro mês de drop. Então demorou um mês pra você conseguir uma graninha mais de R$5.000, né? Demorou praticamente um mês ali. Conta aí, meu amigo. Como realmente vender algo sem ser curso ensinando a ficar rico, onde só o dono do curso fica rico? Show! Que pergunta, hein? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Tudo isso de curso, né? De você vender curso, e você compra o curso ensinando a vender o curso, né? Eu nunca gostei muito disso, né? Dessa ideia, desse modelo. Uma pessoa que te vende um curso ensinando a vender o curso dela, né? Então, eu gostei do dropshipping justamente que eu vi nisso aqui uma empresa. Eu vi isso aqui realmente vendas. Eu não vi uma brincadeira, né? Tanto que a gente faturou R$15.000.000 no dropshipping sem precisar vender curso, sem precisar vender mentoria, sem precisar ensinar as outras pessoas a venderem o meu curso. Foi realmente com o dropshipping. Vendendo produtos e comprando produto lá do fornecedor, entregando produto, foi realmente com o dropshipping, né? Então, é isso. Respondido com muita clareza, né? O que você faria se perdesse tudo hoje, sabendo tudo que você já sabe? O que você faria perdendo tudo hoje, sabendo que você já sabe? Isso é um ponto muito bom, que é o conhecimento. É o que você nunca perde, né? Então, se eu perdesse tudo hoje em dia no dropshipping, ou se tivesse que recomeçar do zero, eu começaria com feijão com arroz. Começaria fazendo simples novamente, porém, economizando muito erros, né? Porque eu já trilhei todo um caminho. Então, eu começaria pelo simples, de montar novamente minha loja online. E hoje eu já sei como é que a gente consegue construir uma loja online profissional, que converte, né? No evento a gente vai falar um pouco sobre isso também. E eu voltaria procurando por bons produtos. No dropshipping você precisa vender bons produtos. E hoje a gente já sabe como encontrar bons produtos. Então, eu faria o dropshipping feijão com arroz. O simples novamente, mesmo sem dinheiro, porque eu quebrei, né? Eu perdi tudo. Mesmo sem tanto dinheiro pra investir, por quê? No dropshipping você não precisa de muito dinheiro pra você começar a virar, né? Pra você começar a escalar. Você vai pegando o lucro que você vai ter, e vai reinvestindo, vai reinvestindo, vai reinvestindo. Você consegue crescer muito rápido, né? Não tem muitas paredes assim. Então, eu voltaria fazendo o que eu teoricamente fiz no início, só que sabendo tudo que eu sei hoje. É montar loja, montar uma loja profissional. Já sei quais produtos eu tenho que vender e procurar. Já sei como eu tenho que vender esses produtos no Facebook. Já sei toda a contingência, né? Então, eu só faria isso, novamente. Uns falam que produto satura, outros falam que não. Qual é a forma de ofertar? Qual é a verdade sobre isso? Show. Entendendo essa pergunta, ele quis perguntar se... Tem muita gente que fala que o produto satura, e outras pessoas falam que a oferta satura. Qual que é a verdade, né? Eu não acredito que o produto, ele satura. Porque o Brasil tem quantas milhões de pessoas, tem quantos usuários dentro do Instagram, dentro do Facebook. O que eu acredito é que a sua oferta como um todo, ela satura. O público para o qual você vai anunciar, ele satura. O leilão do Facebook que você tá, ele satura. O seu criativo, ele satura. A sua comunicação, ela satura. A oferta da sua página de vendas, ela satura. O produto em si, ele não satura. Você vendeu um produto, escalou ele, conseguiu vender ele. Porém, você vendeu ele em um ângulo em específico. E se você mudar um pouco o ângulo, o modo como você oferta ele, o modo como você mostra ele para os seus clientes, se você trocar os públicos, se você trocar os criativos, se você trocar as estratégias, você vai perceber que ele volta a vender. Então, eu não acredito que o produto satura, e sim tudo isso que eu te falei, satura. O seu trabalho é continuar testando. Continuar testando públicos, criativos, copies, estratégias e em diante.